Exercícios de topografia para a engenharia, teoria e prática de geomática é uma obra de Irineu da Silva e Paulo César Lima Segantini. Publicado em 2018, o livro contém mais de 600 exercícios resolvidos e propostos na área de topografia para a engenharia. Os exercícios complementam a parte teórica apresentada na obra anterior, Topografia para a Engenharia, Teoria e Prática da Geomática, dos mesmos autores. Exercícios de topografia para a engenharia, teoria e prática de geomática. É mais uma aquisição da Biblioteca da Unesp Bauru. Música 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 Música